O momento de cuidados pessoais é uma ótima oportunidade para relaxar e soltar a criatividade. E para quem adora criar designs diferentes com cores vibrantes nas unhas, o esmalte e o top coat Dino de Gel da Risqué são os produtos perfeitos. Disponíveis em diversas cores exclusivas e deslumbrantes, os esmaltes possuem alta durabilidade e cobertura, sendo capaz de proporcionar brilho intenso e efeito em gel, sem a necessidade da cabine ultravioleta. Além disso, para deixar suas unhas ainda mais bonitas, o top coat fixador pode ser usado na segunda etapa do processo de esmaltação. Ele ajuda a promover mais brilho e durabilidade para o esmalte, deixando as cores ainda mais vivas e radiantes. Isso sem contar que a aplicação dos produtos é super fácil e prática, pois seus pincéis contam com mais de 800 cerdas e também podem ser utilizados por pessoas mais sensíveis, já que a sua fórmula é hipoalergênica. Gostou? Experimente essa novidade e arrase no look! Você pode conferir todas as cores no site da Consulta Remédios e também pelo nosso aplicativo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho